Fala galera, vamos começar mais uma revisão Premium Maxime 400 Vem comigo que é mais um serviço top que você acompanha aqui na OliverMotor, galera Maxime 400, essa tá personalizada, preta, detalhes amarelos Vamos começar aqui fazendo parte de trás, galera O que eu vou fazer aqui? Desmontar o sistema CVT dessa moto, tá? Verificar filtro de ar, logo em seguida vamos tirar o banco, verificar válvulas Bico injetor, pré-fit combustível, fica ligado que é mais um serviço top aqui na OliverMotor Desmontamos aqui a tampa CVT, uma observação, observem essa chapinha metálica aqui Ela tá entrando pra dentro do CVT, tá? Possivelmente na manutenção anterior, montaram ela pra dentro e apertaram Ela fica pra fora, vamos desmontar e conferir se não pegou em nada, se não danificou nada, galera Desmontamos aqui a tampa CVT, observem a chapinha como ela está, agora dá pra ver melhor Até marcou aqui a carcaça onde ela tava posicionada E aqui a correia, a correia houve um desgaste Comeu aqui, tem até umas rebarbas A chapinha tava pegando aonde, galera? Na correia, danificando essa correia Desmontamos aqui todo o sistema CVT, observem quanta sujeira tem aqui nessa polia E aqui, galera, a correia dessa moto como está Trinca já, bem elevadas E aqui o desgaste, ó Onde a chapinha tava pegando, tá? Então aqui, fora a chapinha Essa correia já está na hora de substituir Porque o próximo passo aqui seria a quebra Rolete dela, olha só o desgaste que tem Bem suja também a polia E aqui faltando lubrificação no excêntrico, olha aí Todo corroído, vamos fazer a parte de limpeza Pra ver o real desgaste que tem aqui Mas aqui, ó Já conseguimos observar Olha a folga lateral Que nós temos aqui Isso aqui pode ocasionar barulho, tá? Então, se fica a dica Sempre faça a revisão Na quilometragem certa Faça a limpeza do CVT, galera No KM recomendado O Maxxin seria 5 mil quilômetros, tá? E aqui é passar algum produto Que oxidou toda essa polia Vamos limpar ela Pra ver o que a gente consegue melhorar Nesse sistema CVT O sistema CVT, galera Deve ser bem desmontado, tá? Observem Como que tá Esse sistema bem oxidado Vamos fazer a limpeza Olha aqui os pontos de corrosão, tá? Vamos deixar ele zeradinho Top Naquele padrão De qualidade que vocês conhecem Prêmio em andamento Fizemos a parte de lavagem Olha aí A moto tá como, galera Zerada Naquele padrão De qualidade Aqui do Oliver Motors Vamos agora fazer o que? Desmontar aqui toda a parte da frente, tá? Tirar a suspensão Vamos tirar a roda E logo em seguida Verificar caixa de direção Vamos ver também Válvulas, pré-filtro Bico injetor Acompanhe Que o serviço aqui, galera É top demais Estamos aqui Toda a parte da frente da moto Tá aqui Caixa de direção Suspensão Vamos apenas trocar o óleo, tá? Essa caixa tem um pequeno caninho Vamos substituir Sistema de freio Já fizemos a limpeza E é isso, galera O serviço aqui, tá? Como? Top demais Mais uma moto aí Que vai sair daqui Zerada Naquele padrão De qualidade Que vocês conhecem Aqui a suspensão Olha aí que top O óleo tá precisando trocar Vamos limpar todos os componentes Deixar zeradinha Essa suspensão Vai ficar macia, galera Pra gente rodar Com segurança Suspensão debidamente limpa Olha aí Tudo zeradinho Vamos agora remontar Todos os componentes Colocar óleo Deixar a suspensão dessa moto Perfeita pra gente rodar No dia a dia Estamos fazendo aqui A troca do rolamento Da roda dianteira Já extraímos ele aqui Rolamento está ruim, tá? Já Rangindo Indicando Que vai estourar Então sempre bom Fazer a troca preventiva Antes que estoure Pra não vir a danificar A roda da motocicleta Agora rolamento novos, tá? Vamos instalar Deixar zeradinha Essa roda aqui Pra gente não ter novidades Caixa de direção nova, tá? Vamos agora fazer o quê? Lubrificar Toda aqui A pista E já vim Remontando Ela, galera Já lubrificamos aqui Caixa de direção Devidamente lubrificada Gargalo Olha isso, galera Que top Tudo zeradinho Naquele padrão De qualidade Já remontamos aqui Suspensão Roda dianteira E agora Sistema de freio A pastilha está boa Vamos remontar, galera Já estamos finalizando aqui A parte da frente Dessa moto Sistema CVT Devidamente limpo Troca aqui rolete Deslizante E aqui, ó Esse centro Que a gente vai deixar Pra próxima manutenção Já foi orientado, tá? Então aqui nós temos folga, tá? Tanto no excêntrico Quanto na polia Então Na próxima manutenção Será feita a substituição Já fizemos aqui Já fizemos aqui Toda a parte de limpeza Da carcaça CVT Óleo do motor Tiramos Óleo do câmbio também Vamos trocar agora Filtro de óleo Tá aqui Filtro de óleo novo, tá? Original Pra quem não sabe Original Da marca sim E é isso, galera Vamos jogar esse óleo fora Colocar o filtro de óleo E já colocar o óleo novo E logo em seguida Viremos aqui com o CVT Já remontando Pra deixar como? Zero essa moto Filtro de óleo novo Vamos instalar ele E já fechar aqui a tampa, galera Fazendo aqui, galera Verificação de válvulas, tá? Válvula De admissão Estão boas Válvula de escape Não está entrando a lâmina, tá? Lâmina de 15 Não está passando Então vou ter que ajustar Deixar no padrão, tá? Então aqui, ó Lâmina de 15 Tentar passar ela Ela não entra na válvula, tá? Válvula aqui está presa E essa aqui também Vamos ajustar E já mostro pra vocês Já fiz aqui, galera O ajuste da válvula, tá? Agora A lâmina de 15 Ela entra Olha lá Passa nessa válvula E também Passa aqui Na outra perfeitamente, tá? Agora sim, tá? No padrão Lâmina de 15 Válvulas aqui E vamos fechar a tampa de válvula Vamos fechar aqui, galera A tampa de válvula, tá? Porém Vamos trocar a guarnição da tampa Pra evitar O vazamento Deixar zeradinho Galera Pré-filtro novo, tá? Vamos fechar aqui A bomba de combustível Tá ficando com Zerada essa moto Vamos já remontar Vamos já remontar aqui O sistema Com a correia nova Original Bando, galera Lembrando que Maxinho O pessoal pergunta muito Qual que é a correia original, Oliver? Correia Bando Ok? Correia Bando É que vem de fábrica original É isso aí Vamos remontar esse sistema Já remontamos O sistema CBT Devidamente marcado, tá? Torqueado Correia nova Original da Bando Após ligar, galera A moto Essa correia Estica Automaticamente, tá? Vamos ver Colocar a junta agora E já vem fechando aqui O sistema Desmontamos aqui O corpo de injeção Vamos fazer a parte De limpeza, tá? Esse corpo, galera Não está muito sujo Comparado Com o demais Que nós pegamos, tá? Já fizemos aqui, galera A limpeza do corpo de injeção Olha aí que top Zerado Vamos agora remontar Já fizemos aqui A lubrificação Do eixo da roda traseira Vamos agora remontar A roda, galera Tá ficando top demais Essa moto Já remontamos aqui A roda Sistema de freio traseiro Tudo limpinho Vamos agora remontar O freio traseiro Dessa moto Galera Fizemos aqui A lubrificação dos cabos, tá? Vamos agora montar aqui Tubo do acelerador Já fechamos aqui, galera A tampa de CVT, tá? Olha aí, marcadinha Vamos agora colocar A tampa plástica E já finalizar Sistema de tração Já remontamos aqui A carnaje frontal E agora Vamos remontar, galera Já a carnaje traseira Estamos quase finalizando Essa revisão Prêmio Top E olha os detalhes Dessa moto Tudo limpinho Novinho Parece até que está saindo Da fábrica, galera É isso aí Já remontamos aqui A carnaje traseira Olha só Caixa de condutor de ar, galera Tá zerada Top naquele padrão Vamos agora colocar O restante aqui das carnajes Logo em seguida Colocar o banco E já vir aqui Montando O painel dessa moto A ventoinha da moto Acionou Olha aí Perfeitamente Já desarmou E é isso Fazemos o teste Em todas as motos Olha a temperatura No padrão Vou trocar aqui, galera Fluido de freio Dianteiro, tá? Observe como está Vou colocar um novo Para deixar o freio Dessa moto Top Já trocamos aqui Fluido de freio Agora sim Vamos agora, galera Substituir O fluido de freio Traseiro Fluido de freio Traseiro Vamos trocar Deixar top No mesmo padrão Do dianteiro Agora sim Fluido de freio novo Olha aí, galera Que top Vamos fechar aqui O reservatório traseiro Revisão finalizada Maxime 400 Revisão premium Aquela revisão top, galera Que vocês conhecem Essa moto está como? Zerada Olha só Os detalhes dela Kilometragem 29.191 E é isso Moto testada Lavada Revisada Com aquela qualidade Que vocês conhecem É aqui na Oliver Motors, galera Espero que tenham contido, galera Mais essa revisão Premium Maxime 400 Na descrição desse vídeo Tem nosso contato WhatsApp Instagram Pra quem não conhece Oliver Motors Dá pra seguir a gente lá Tem muito conteúdo Legal, galera Histórias diariamente Dicas E muito mais Tá pensando em comprar Uma moto dessa? Já revisada Com esse serviço top Entre em contato com a gente Quem sabe tem alguma Prontinha te esperando Pra não ter uma surpresa Pós compra É isso mesmo Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu, galera